Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Peraí só um minutinho. Motorzão AP 2.0 Tá aí pessoal, mais um vídeo do Motorzão AP 2.0 do Passat. O que é dessa vez? Eu quero mostrar uma coisa pra vocês bem assim... Uma experiência que me deixou satisfeito. Galera, como vocês estão vendo aí, o motorzão tá... Não sei se vocês sabem, o motor tá baixo no óleo fumando, certo? O que acontece? O motor tava bem ruim mesmo. Tipo, eu colocava um litro de óleo, eu andava três semanas, um mês. Tipo, andando 200 km por dia. Semana, quer dizer. Entendeu? Vou mostrar um negócio pra vocês aqui, deixa eu ligar o flash. Bom, agora tá com o flash ligado, hein? Vai ficar melhor pra vocês verem. Ó, aqui ó. Cara. Aumentar o nível do óleo dele. Tá baixo, certo? Bem baixo. Se a câmera focada, também agradeceria. Aqui ó. Eu coloquei óleo de caminhão nele. Óleo. Aí ó, tá vendo? Coloquei óleo de motor a diesel. Fui lá no posto de gasolina, pedi pra pôr 15 reais de óleo. Um litro, certinho. Cara. Eu andava uma semana. Duas semanas. Duas, três semanas. Eu completava aqui. E vim pra cá. Certo? Agora, eu completei aqui. Depois de dois meses. Tá assim, ó. Não tem um vídeo aí no canal aí que o meu radiador quase estourou uma vez, certo? Vazou água, tudo. Mangueira foi pro saco. Troquei, tudo. Foi no mesmo dia que eu troquei, coloquei a... Que a mangueira rasgou. Eu tinha completado óleo lá no posto de gasolina lá. Certo? Cara. Tá aprovado, cara. Se seu motor tiver cansado. Tiver uma pezinha cansada. Fumando. Baixa no óleo e tal. Essas coisas. Cara. Pode colocar... É... Pra não perder muito óleo. Pra não ficar gastando muito com óleo. Coloca esse óleo grosso. É óleo... Óleo diesel. Óleo de caminhão diesel. Motor a diesel, né? É o óleo bem mais grosso, certo? Vale a pena. Motor não bateu. Não deu diferença nenhuma. Tá zero. Tá funcionando a fidelizinha. Ele só aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Repara a sujeira, não. Aqui, ó. Aqui era todo borrado de óleo pretinho. Voltando. Deu... Deixa eu ver aqui. É... Então. Aqui era todo borrado de óleo. Aqui já é. Só que aqui tá mais grosso. Não tá meladão, assim, igual tava aqui. Entendeu? Agora tá mais seco. Pire aí, cara. Escapamento aqui. Esse passato aqui. Esse motorzinho dele aqui. Ele fuma. Só que... Bem na alta mesmo. Bem na alta mesmo. É... É um vídeo que eu vou... Põe no vídeo. Vocês vão assistir. É isso, pessoal. Experiência própria tá aprovada. Quem quiser, é assim... Eu arrisquei, né? Coloquei um óleo mais grosso de motor a diesel no... Motor a AP. Que é assim, o óleo certo é o 20W50, certo? Eu vou ali completar o óleo ali. Pra ficar de boa. Esquecendo. Cara, não bateu. Não deu problema. Deu nada. Tá? Relógio. Mesmo jeito. Beleza, pessoal? Só pra atualizar aí. Canal aí. Criando. É... Deu uma parada de pôr os vídeos, né? O que que aconteceu? Eu tô andando só nesse passado. Só final de semana. Porque esse mês, esse carro furou meu bolso. Só... Só de... De manutenção do free foi quase 700 reais. É... Tem um vídeo aí. É... Troquei... Serve o freio. Troquei partilho. Troquei disso. Troquei um monte de coisa. As pessoas estavam até ali, ó. Até agora. Aí, ó. Então, a gente faz o que eu troquei. Tá aqui, ó. Partilha. Serve o freio. Ó o estado que tava as mangueiras. Inflexível. Todo zoado. Cara, tava... Tenso. Três anos com esse passagem. Nunca eu tinha feito uma revisão... Completa de um bom que eu fiz nesse freio. Então, beleza, pessoal. Mais um vídeo pra vocês aí. Espero que vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. É... Me ajuda a crescer nesse canal aí. Que esse canal tem mais... Vios aí. Compartilhe pra todo mundo aí. Seus amigos. Pros seus cachorros. Pros seus periquetes. Pros seus pais. Pros seus tios. Pra todo mundo que curte um Passat. Um golzinho quadrado. Um APzinho. Os APzinhos aí. Os turbeiros. Quem gosta aí, ó. Aqui é tudo na humildade, cara. Eu não sou o cara tipo... Ah, o cara é desmazelado. Não, velho. Eu só tenho... O meu carro tá assim, ó. Aí, ó. Tem que trocar radiador. Tá vazando aí, ó. Certo? Eu só troco quando eu tenho, assim... Quando eu posso, cara. Eu sei que tem uns trenzinhos pra fazer. Tem uns talente pra fazer. Tem que pôr um pneu melhor no carro. Também eu vou ter que trocar esses quatro pneus aqui. Tem que trocar a correia de entrada, hein, ó. Tem que abrir o cabeçote também. Tirar o cabeçote pra... Que tá abaixando muita água. Eu tô achando o cabeçote pra ir pro saco. Talvez eu vou ter que retificar... Essa parte de cima aqui. Entendeu? E é isso, pessoal. Aqui é tudo na base da humildade. Eu só falo pras pessoas, assim... Ah, tu vende seu Passat. Ah, não vou vender meu Passat. Você entendeu, velho? É o que eu tenho. Eu não vou ter... Eu não tenho jeito pra comprar outro carro. Entendeu? É... É assim, cara. Eu gosto muito do meu carro. Eu tenho uma... Assim... Como é que fala, gente? Ah, peguei emocionado nos Passat, entendeu? Eu pausei porque eu tava tentando lembrar a palavra. E é isso, pessoal. Eu queria que vocês entendessem porque... O Passat, ele... Não é o melhor carro... Mais bonitinho do YouTube, nem nada. Aqui é na humildade. Eu faço as coisas que eu não tenho. Eu mesmo tô com o plano de plotar ele. Pintar esse cofre aqui todinho de preto aqui. Ficar zero. Entendeu? E é isso, pessoal. Faça as coisas quando eu posso. Entendeu? E é isso, pessoal. Quero mandar um abraço pra vocês aí. Fiquem todos com Deus. Tchau, obrigado. Um abraço a todos. Fui.